Dá-me tu cosita Muerta para quem? Muerta para é Dá-me tu cosita Ai, toma Cicina 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 Dá-me tu cosita Ai, toma Cicina Cue energy Dá-me tu cosita Ai, toma Cicina 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 Dame tu cosita Ay, toma Cicina Cicina Dá-me la, dame la piedrita Vámonos pa' acá, pa de esquinita Ok Dámela que tá' bien bonita Mamacita Dámela Dá-me la pa' aquí Dame pa' llevas A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bam-bang y grita Aaaaah Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Ay Dá-me tu cosita 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 Muerte para quem? Muerte para quem é Dá-me tu cosita Aí toma Cosita Cosita Dá-me tu cosita Aí toma Cosita Que o energy Dá-me tu cosita Aí toma Cosita Cosita Dá-me tu cosita Aí toma Cosita Obrigado.